Bom, porque o ano passado nós também fizemos esse projeto de cafés autorais e por coincidência foi na fazenda dos Nunes, então o nosso relacionamento já era bastante antigo e os Nunes também foram para Curitiba para o lançamento desse café então nós tivemos a honra da família inteira estar lá com a gente e os clientes poderem ter essa experiência de estar perto do produtor é muito interessante, para eles mesmos contarem a história e o que eles fizeram de diferente com esse café O café é tão bom, tão valioso e também é servido de uma maneira diferente, né? Como é que é o preparo desse café na cafeteria de vocês? Sim, o Luca tem 14 campeões nacionais de barista e vários campeões internacionais até Então os nossos processos são extremamente bem elaborados e dentro de padrões internacionais Então aqui até a gente está com vários baristas do time que estão participando desse projeto e eles buscaram a melhor forma de preparar esse café Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá